O Rio Lima formou a paisagem de mais uma prova de pesca inserida na Feira da Caça, da Pesca e do Lazer em Ponte de Lima. Esta é já a terceira edição de um evento que junta todos os anos participantes de todo o país que têm na cara e no peixe um interesse partilhado. Nós fomos convidados pela feira, pela organização da Feira de Caça e Pesca de Ponte de Lima, desde a primeira hora, portanto desde a primeira feira, para organizar aqui uma prova de pesca. O local, como vocês percebem, não tem intervenção nenhuma do homem, portanto está absolutamente natural. De qualquer forma, tem corrido bem e a feira proporciona-nos um lote de prémios para aqueles que ganharem, o vencedor, até o décimo e depois as equipas. Temos inclusive alguns espanhóis a pescar connosco e por isso aqui estamos, para honrar a nossa atividade, aquilo que nós mais gostamos de fazer. Aqui pesca-se por desporto e por amor a uma modalidade ainda pouco reconhecida. As técnicas utilizadas ficam ao critério de cada pescador e no final o peso total da pescaria conta para os primeiros lugares. É daqui de Ponte de Lima? Eu sou de Braga. E o que é que o traz aqui? É a prova em questão. Como é que está a correr até agora? Está a correr mais ou menos. O que é que utiliza como isco? É a esticô. E é a primeira vez que participa nesta prova de pesca? É a terceira. Como é que está a correr até agora? Agora está a correr um coito de mole. Estou num sítio muito impróprio e prende-se com o peixe todo ali naquelas ervas. E a pesca é o seu desporto favorito? É a pesca e a caça. Então estamos no local certo para festejar esses dois gostos? Sim. Aqui nesta zona, Arcos de Ponte de Lima é muito feitoso. Para cá sem pesca. Muito bom. Já pesca há muitos anos? Há muitos anos, desde 1985. É um desporto? É um desporto, claro que é um desporto. E pelo que eu estou a ver, utiliza aqui uma técnica diferente, que ainda não vimos ali atrás? Não, isto é uma pesca inglesa, que é a pesca de boia fixa, com calibrada, um metro de profundidade, porque isto aqui é muito baixo. À beira não tem hipótese de pescar à francesa, tem que pescar este sistema de pesca. A escolha do local foi feita por sorteio. São duas horas que requerem conhecimentos, sorte e muita paciência. No final da pesagem, os peixes são devolvidos ao seu habitat natural. As margens do Rio Lima acolheram neste fim de semana mais uma prova de pesca que se mostrou no enorme sucesso. A terceira-feira da caça, da pesca e do lazer termina a 24 de julho, onde as exposições, as demonstrações e as provas fazem com que todos os anos a Expo Lima encha com visitantes.